E quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer uma série que já tem um tempo que eu quero trazer essa série, mas eu sempre fiquei assim me questionando como eu ia abordar esse assunto aqui com vocês devido ao conteúdo. Mas aí eu consegui assistir a série, eu acho que vai dar pra fazer. E é uma série extremamente interessante. Primeiro, porque é uma série que no final a gente fica com uma certa dúvida, ela conta histórias de um lugar onde a gente não tem muita informação, que é o caso da Coreia do Sul, e nós estamos falando também do primeiro SK da Coreia do Sul e como tudo isso começou a acontecer e como também a polícia metropolitana do local lidou com a situação na época. Sim, na época, porque esse caso é um caso de 2003. Fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no arroba joysrodriguesoficial por lá. Eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E claro, quando você separa um tempinho pra me marcar na tua postagem, eu sempre tento separar um tempinho pra repostar vocês também, tá? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, o documentário ele se inicia da seguinte forma, ele se inicia com um perfilador criminal, um perfilador criminal que é muito conhecido na Coreia, conhecido como o primeiro perfilador criminal na Coreia. Então, a Coreia do Sul, ela não tinha nenhum outro perfilador criminal que eles podiam chamar de mestre. Então, este homem que chama Keyon, ele começa a dar cursos, ele faz várias coisas ali, tentando dar um treinamento pra pessoas que se interessavam aí por perfilar, né? Fazer ali todo o perfil psicológico de um criminoso. E ele começa a contar que isso foi uma prática que começou a ser adotada depois dos anos 80. E ele vai contar um pouco ali da história do que aconteceu no país. E diz que até os anos 80, eles não tinham necessidades, por exemplo, de você saber muito sobre o psicológico, ou saber muito sobre a mente, né? De uma pessoa que cometia um crime. Porque normalmente, quando isso acontecia, era uma coisa muito exposta, era uma coisa muito explícita. Todo mundo sabia o motivo e era resolvido. Só que aí, depois, conforme a economia que deu uma quebrada em 67, pois voltou a ter uma alta valorização nos anos 80, ela divide a população em dois. E ela faz isso da seguinte maneira, muito ricos e extremamente pobres. Então, quase ficou extinta ali a classe média. Quando isso acontece nos anos 80, famílias, elas foram divididas. Então, existiam pessoas que conseguiram, basicamente, vencer na vida, e nesse período entre 67 e 80, se tornando pessoas ricas. E as pessoas que não conseguiram fazer isso, viviam de forma quase que sem dignidade, viviam pelas ruas, era basicamente cortado do convívio social. Então, tinha uma diferença mesmo muito grande, até mesmo dentro de famílias, de uma mesma família. Então, esse fenômeno, ele é explicado. E aí, esse perfilador criminal, ele conta o seguinte, que durante o período, então, dos anos 80 até os anos 90, tinham coisas que aconteciam como roubos, né? Então, as pessoas queriam, basicamente, ali se vingar, é assim que é colocado no documentário. Lembrando, tá? Essa é a linguagem do documentário e também a história que o documentário conta. Eu não tenho nada a ver com o que o documentário coloca aqui, tá bom? Só pra deixar claro, pra vocês não brigarem comigo aqui embaixo. E esse homem, ele diz o seguinte, que o que acontecia era porque as pessoas tinham raiva dos ricos, né? As pessoas menos favorecidas tinham raiva dos ricos, então, eles eram normalmente assaltados e também acontecia de alguns sequestros e tal, pediam dinheiro e era sempre aquela loucura. Só que eram coisas simples de resolver, não tinha, por exemplo, uma pessoa que perdia a vida, você já sabia logo de cara quem poderia ter feito, era muito fácil pegar a pessoa. Eles, até o momento em que eles encontram, né, este homem que eu vou contar a história pra vocês, eles nunca tinham sentido a necessidade de estudar um perfil criminal. Pelo que eles apresentam na série, parece que a Coreia do Sul nunca teve um SK, tá? Então, esse teria sido o primeiro SK. A partir, então, disso, o que acontece? Esse homem, né, que é esse tal perfilador, ele disse que ele sentiu, então, a necessidade de viajar e de começar a fazer esses estudos, né, de como funcionava a mente de criminosos. Então, ele começa a estudar outros, né, que fazem esse trabalho, principalmente americanos. E, basicamente, tudo que era difícil, que eles precisavam que ele desse uma olhada, ele acabava se deslocando e indo pra esses lugares. Também é muito perceptível, isso é muito visível na série, que ele tem, assim, um ego bem grande. Então, por exemplo, né, durante a série, eles acabam filmando ele numa masterclass. Então, ele tá lá, falando todas essas coisas que eu tô falando pra vocês em um palco, uma coisa totalmente, assim, sabe, bem, né, de padrão ali, bem elevado. E você vai ver muito isso durante a série. Pessoas ali que tinham chefias e tal, querendo mostrar que eram bem importantes e que tinham, de repente, ali, mais poder. De repente, até mais poder do que, de fato, tinha. Então, no dia 9 de outubro de 2003, em Seul, em um distrito ali de Seul, um distrito rico, acontece alguma coisa dentro de uma casa. Um homem chega do trabalho e encontra ali a esposa, a mãe e o filho sem vida. Ele chama a polícia. Nesse momento, Keyon, que é esse perfilador, ele estava numa penitenciária fazendo ali entrevistas com alguns presos ali pras pesquisas dele e ele é chamado também pra dar uma olhada no local. Quando eles chegam no local, chega a polícia, chega a perícia, chega os investigadores, chega todo mundo, né, a polícia metropolitana, enfim. Existe um método, tá? Existe um método que eles usam lá, que é pra você não acabar apagando pistas e contaminando a cena, que é você pegar, por exemplo, um tijolo, você vai pegando tijolinhos e você vai colocando pra você pisar e não estragar ali a cena do crime, não contaminar a cena. Só que aí, uma das investigadoras e peritas também, ela diz o seguinte, que era impossível um lugar pra colocar o tijolo que não estivesse, né, ali sujo e que não acabasse contaminando a cena. Então, vocês imaginem o que eles encontraram. Foi impactante pra todo mundo e logo de cara, logo que você abria a porta, você podia ver todo o rastro e também perceber que tinha alguma coisa no banheiro. O método que eu vou descrever pra vocês é basicamente o que ele vai fazer com todas as pessoas que ele pegar, que é fazer basicamente um afundamento ali, um afundamento, né, no crânio e também usando uma ferramenta que eles não conseguiam identificar muito bem. Eles achavam que era algum tipo de martelo, mas não era um martelo convencional e nenhum martelo também que eles tinham estudado ali, que tinha no local, no país, na região, porque eles olharam vários e não conseguiam nenhum que batesse ali, né, com as marcas que ficavam na pessoa. E normalmente eram vários golpes e sempre ali na parte da cabeça. Então, a gente já imagina aí como eram feias essas cenas. Então, a primeira pessoa a ser encontrada é essa mulher próxima ao banheiro da forma com que eu descrevi pra vocês e da mesma forma vai ser encontrada também uma senhora de idade que seria a mãe, então, do homem que chamou a polícia. Ela estaria próxima à pia, na mesma condição, né, que a Nora, no caso, e eles perceberam que estava escorrendo alguma coisa pelas escadas, então tinha alguém no andar de cima. Nessa hora, a polícia fica muito preocupada que, de repente, poderia estar ali até mesmo o assassino. Quem é que sabe? Ninguém, né, podia ter certeza. Vai que o cara tá lá em cima se escondendo e ninguém ali tinha certeza se, de repente, estava seguro. Mas, naquela hora, eles invadiram, basicamente, assim, foram bem rápidos ali, subiram no segundo andar em um contingente até bem considerável e conseguiram encontrar, então, o filho do casal, tá, da mulher que estava lá próxima ao banheiro, do homem que tinha chamado a polícia. Então, no dia 9 de outubro de 2003, este homem perdeu a sua família inteira. E no meio dessa casa, onde ninguém teria visto nada, onde ninguém viu o homem, não tinha pegadas. O máximo que a perícia conseguiu encontrar foi uma leve pegada de sapato ali, mas não era muito completa, mas, mesmo assim, foi recolhida e nada mais. A única coisa que dá muita aflição mesmo é porque tinha um aquário. Então, o homem que chamou a polícia, ele ficou tão perturbado que ele dizia o tempo todo pros peixes conta pra mim, conta pra mim o que aconteceu, porque eu quero muito saber. Ele ficou muito desesperado. E o pior de tudo foi o seguinte. Quando essa história chega na polícia, eles olham toda aquela situação, tinha sido o caso de uma família inteira. Então, ele vira o principal suspeito. As pessoas começam a perguntar pra ele se ele estava com problemas matrimoniais, se ele estava tendo um caso, se ele tinha passado por algum processo de falência. Então, se de repente ele não tinha perdido dinheiro e decidiu fazer aquilo com toda a família e foram colocando ali vários motivos. Conversaram com parentes, conversaram com pessoas ao redor, vizinhos, e ninguém tinha absolutamente nada contra esse homem. Só que ele sempre falava pra polícia. Eu perdi toda a minha família e vocês estão me colocando nessa situação. Só que, infelizmente, pra aquele cenário, foi ele também que chamou a polícia. Então, tudo isso começou a contar, né, no caso desse homem. E eu também fiquei me perguntando se ele não tinha um álibi, porque ele deveria estar trabalhando. Isso não mostra um documentário, mas ele estaria trabalhando. Logo, eles teriam que ver mais ou menos o horário que isso teria acontecido pra ver se batia também. Então, é uma coisa bem complicada. Parece que também não fizeram isso aí que poderia ter ajudado o homem, coitado, né? Porque, nesse caso, esse homem não tinha culpa alguma, ele era totalmente inocente, ele não tinha feito nada contra a família dele, e ele ainda teve que passar por essa situação aí, onde a polícia não trata as pessoas muito bem. E a gente vai ver comportamentos aqui dessas polícias que, sinceramente, são extremamente reprováveis. Concha que esse homem, ele continua sendo o suspeito, vai ser o suspeito por muito tempo, até que umas coisas aí vão começar a acontecer. Um belo dia, o investigador que estava trabalhando nesse caso, ele se depara com um grupo de policiais de outro lugar, como se fosse em outra cidade. E ele acha aquilo estranho. O que aqueles policiais estavam fazendo no caso que era deles? E aí, ele tentou ver do que se tratava. É nessa hora que eles acabam descobrindo que, no dia 27 de setembro, então, alguns dias antes do que aconteceu com essa família que eu acabei de contar pra vocês, tinha acontecido algo semelhante, porque eles não dão muitos detalhes desses casos. Esses casos aqui, eu vou contar pra frente, não tem muito detalhe. Eles não contam como foi, principalmente desse segundo caso. Eles, basicamente, não falam nem quantas pessoas eram. E se falaram, desculpa, passou. Porque eu não consegui, e eu voltei algumas vezes ali pra ver se tinha, e eu não encontrei. A única coisa que eles contam, que eles descobrem nesse segundo caso, do dia 27 de setembro, é que eram pessoas também que moravam numa cidade, num distritozinho ali, de classe muito alta, eram pessoas até, quem sabe, até um pouco mais ricas, e que tinham muitas joias, tinha dinheiro, e tudo assim exposto. Sem contar todas as outras coisas que se encontra numa casa de pessoas ali, com bastante dinheiro. E detalhe, tá? Nessa casa, a gente não sabe quantos integrantes ali acabaram perecendo, o que se sabe, é que foi algo muito parecido com o que aconteceu no primeiro caso, e também, nada tinha sido levado da casa. Nenhum pertence, nada de dinheiro, nada de joia, estava tudo na casa. Nós percebemos o seguinte, cada, vamos colocar aí distrito, vamos colocar assim pra ficar mais fácil, né? Cada distrito tem a sua polícia, porém, mesmo que os casos, eles sejam parecidos, feitos por uma mesma pessoa, todo mundo quer prender o culpado, porque prisões, significa promoção, e promoção significa dinheiro dentro da polícia. Então, esse pessoal do dia 27, eles não divulgaram o que aconteceu, porque eles não tinham conseguido prender o homem. Então, se porventura, esse outro distrito, prendesse esse homem, seriam eles, as pessoas ovacionadas, seriam eles, os policiais, que estariam ali, responsáveis pela prisão, e não o outro distrito. Então, eles ficaram calados, só que eles perceberam as similaridades, eles perceberam que poderia ter sido feito pela mesma pessoa. Logo, tem uma certa rixa no começo, só que depois eles começam a trabalhar juntos, não vai ter muito jeito, porque eles tentam, primeiro no começo, mostrar que teriam sido coisas diferentes, porque parece que na segunda casa, no segundo ataque ali dele, ele teria também utilizado uma faca sem fio, então, não dava para saber se seria ou não a mesma pessoa. Tudo indicava que não era, tá? Então, eles começaram a tentar comparar as coisas, e diziam que não era a mesma pessoa, que não tinha como ser a mesma pessoa, só que aí, uma nova pegada é encontrada. Isso tudo, uma perita, uma perita extremamente competente, calma, tranquila, ela vai pegando, e muitas vezes ali, eu vi ela mostrando, as pegadas que ela foi encontrando, e juntando, e o chefe da investigação, que depois vai ficar muito grande essa investigação, dizendo, que não tinham pegadas, né, em tais lugares, e ela tinha, aquilo vai sendo mostrado, e aí a gente vai percebendo, que o que ela está mostrando, o que ela está apresentando, tem consistência, mas ela não era levada, muito a sério. Isso também serve, para mostrar para a gente, o retrato da mulher, na polícia, naquela época, no ano de 2003, e ela também fala, que ela era a única, policial feminina, ali naquele, né, naquele conglomerado, ali, na polícia metropolitana, na daquela região, então a gente já percebe, que tinha ali, um certo preconceito, ali, em relação a mulheres, na polícia. Com essa informação, o perfilador criminal, ele é chamado, ele olha, tanto o primeiro lugar, como o segundo lugar, também dos casos, e ele percebe o seguinte, que segundo os estudos dele, quando se atinge, a cabeça, dessa forma, significa, que é algo ligado, à raiva, a pessoa está com muita raiva, e é por isso, que essa é a região escolhida, logo, que ele pensa, ele pensa, bom, estou tratando aqui, de uma pessoa desequilibrada, essa é a primeira, conclusão, que ele chega, e que, de repente, é uma pessoa, totalmente estranha, ele percebeu, que poderia ser, uma pessoa sem vínculo, ali, tão direto, com aquelas famílias, então, ele faz o seguinte, ele vai até, um hospital psiquiátrico, que tinha próximo, a região, e conversa, com o médico, com o responsável, ali, por aquelas pessoas, e pergunta, se tinha, algum paciente, que tinha esquizofrenia, que tinha tendências, a fazer esse tipo de ato, e o médico, responde para ele, que não, até porque, pelo que dá a entender, ali, era um hospital, com internações, então, para uma pessoa, fazer isso, ela teria que, fugir do hospital, né, então, isso teria que ser, também, um pouquinho, mais especificado, só, que esse perfilador criminal, durante a série, né, eu vou tentar falar o nome dele, que eu tenho medo de errar, mas é K-On, ele quer mostrar, que ele tem um nível extremo, tanto de conhecimento, como também, de esforço, e isso é uma coisa, que ele vai falar muito, tá, então, a gente vai escutar, muita coisa, do tipo, ai, a gente passou semanas, dormindo e comendo, na nossa mesa, sem trabalhar, em torno de 24 horas, e realmente, podia acontecer, só que, no caso do K-On, ele precisava mostrar, que, de fato, ele estava mais empenhado, que os demais colegas, porque, depois, isso vai virar um caso, onde, a expertise dele, vai precisar, ser importante, e vai se mostrar, ineficiente, novo caso, é registrado, então, no dia 16 de outubro, quase ali, uma semana, desde o primeiro, e é registrado, novamente, numa outra casa, mesmo método, vamos investigar parentes, e aquela coisa toda, mesmo que eles soubessem, que, de acordo com o modo operante, dentro da casa, se tratava, da mesma pessoa, logo, os policiais, começaram a conversar, com os chefes, principalmente, com o chefe, ali, da polícia metropolitana, móvel, então, eles começam a conversar, e falar o seguinte, estamos falando, de uma pessoa, que, está fazendo isso, em série, então, a palavra, SK, serial killer, precisa ser dita, e eles escutam, diversas coisas, como, por exemplo, como você, ousa falar, uma coisa dessa, você não repita, mais essa palavra, você não imagina, como, os cidadãos do local, vão reagir, se uma palavra, dessa for dita, isso tudo, pode virar, uma bagunça, então, você não diga, mais isso, e continue, investigando, os parentes, é isso, que eles escutam, no começo, sendo, que eles estavam, percebendo, que mais uma pegada, tinha sido encontrada, era tudo compatível, e aí, as coisas começaram, a piorar, e vai piorar, ali, um pouquinho mais, porque nós vamos ter, um quarto caso, o quarto caso, ele já estaria, um pouco mais esperto, porque o que ele fez, ele foi até a casa, ele tirou a vida, de um homem, que estava na casa, um homem, com uma certa idade, e também, da governanta dele, da, no caso ali, da funcionária dele, então, os dois acabam, perdendo a vida, mesmo, modus operandi, tá, que eu contei para vocês, e depois, que ele fez tudo isso, o que ele fez, ele queimou a casa, ele tentou, pelo menos, queimar a casa, porque aí, eles chegaram, a polícia chegou, o bombeiro chegou, eles apagaram o fogo, e inclusive, teve um sobrevivente, o filho dele, quando percebeu, o que estava acontecendo, ele conseguiu se esconder, ele conseguiu, então, se salvar, já o pai, e também, a funcionária da casa, não conseguiram, e isso tinha passado, mais uma semana, então, eles estavam percebendo, que isso estava sendo, semanal, logo, o que acontece, eles sabiam, que eles estavam falando, de um serial killer, eles não poderiam, falar isso para a população, e que era só esperar, porque daqui a pouco, já ia acontecer novamente, ia acontecer, de uma outra forma, em um outro lugar, mas aconteceria, era só uma questão de tempo, esse caso, teria acontecido, numa outra cidade, mesmo padrão, todas essas casas, eram de locais ali, de pessoas ali, mais abastadas, então, o que acontece, nessa hora, junta-se forças, né, policiais, porque aí, já é uma ordem, juntar forças policiais, então, a polícia, de três distritos, elas se unem, tendo ali, como chefe, uma única pessoa, e durante ali, as investigações, eles começam a fazer, da forma mais complicada, possível, e mais rudimentar, possível, porque eles já tinham, tentado coisas, mais tecnológicas, e não tinha funcionado, então, se não funciona desse jeito, vamos voltar para o básico, eles trabalharam muito mesmo, eram em torno de 120 policiais, pegando as pessoas pela rua, ali, pessoas andando na rua, tentando ver a bolsa das pessoas, conversar com as pessoas, para saber se eles sabiam de alguma coisa, eles tentavam olhar também, o sapato da pessoa, para ver se era compatível com as pegadas, foi uma confusão na cidade, eles paravam carros, era bem difícil mesmo, eles explicavam o que estava acontecendo, e aí, é que o tal, K-yon, o seguinte, bom, tá bom, deixa eu pensar aqui, na quarta casa, ele consegue encontrar, uma câmera de segurança, numa casa vizinha, e essa câmera de segurança, poderia ter pegado alguma coisa, poderia ter pegado uma imagem, do homem entrando na casa, e é aí, que eles vão ter, a primeira imagem, do homem, então, que eles estariam procurando, é mostrado, pela câmera de segurança, um homem de costas, vestindo uma jaqueta, que teria saído da casa, provavelmente do homem, que ele tirou a vida, e ele andava ali, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, ele não carregava nada, e ele estava andando, descendo a rua, encontramos o cara, só que não conseguimos ver o rosto, porque ele estaria de costas, então, não tinha como saber, como era o rosto dele, quem ele era, ou de quem ele não era, assim, só de costas, era difícil, logo, a polícia ficou, com uma batata quente, na mão, porque ao mesmo tempo, que eles diziam, a gente não pode mostrar essa imagem na mídia, a gente vai ter que falar que se trata de um SK, isso pode deixar a população nervosa, mas a gente também precisa de uma certa ajuda, para ver se alguém reconhece essa pessoa de costas, pode ser próximo a alguém, e essa pessoa pode ter mais informações para a gente, então, eles ficam ali, em torno de 10 minutos, tentando colocar os prós e contras, e aí, a gente já entende qual foi a resposta, a imagem da câmera de segurança, foi mostrada nos jornais do local, e sempre ali, colocando como sendo ele, a pessoa responsável pelos quatro ataques das casas, então, ele começa, a ser mostrado para as pessoas, e se alguém conseguir reconhecer, quem era aquele cara, quem era aquela pessoa, porque a polícia estava atrás, tem aquela coisa toda, ele está fazendo isso, ele é perigoso, essa coisa toda, então, isso já começa a ser mostrado, então, a decisão foi mostrar para a população, teve alguma eficiência fazer isso? Não, não teve, porque eles não conseguiram um único telefonema, eles não conseguiram nada, ninguém tinha nenhuma pista, de quem seria esse homem, e isso foi mostrado em jornais, para a população em geral, então, não adianta, ninguém sabia quem era o homem de costas, naquela imagem da câmera de segurança, os turnos eram longos, e a vida era solitária, durante esse período, a polícia basicamente, perdeu família, perdeu tudo, porque eles passavam o tempo todo, ou nas suas mesas, trabalhando, a ponto de você ver cenas, em que tem uma pessoa, eu não entendi, porque quando eles disseram, que eles dormiam na própria delegacia, eu imaginei, que teria um colchonete, não gente, não tinha colchonete, tá, eles comiam ali, algumas coisas secas, ali frutas secas, alguma coisa ali, um pão, normalmente era isso, que eles se alimentavam, dessa forma, e ali eles pegavam a camisa, colocavam assim, na cabeça, e debruçavam na mesa, ali totalmente dura, dormiam ali um pouco, depois alguém acordava eles, eles voltavam a trabalhar, então muitos não voltavam para casa, eles ficavam dentro da delegacia, dentro dos QGs, enquanto o pessoal na rua, acabavam fazendo o que? Dentro de viaturas, ficavam em viaturas, e faziam a mesma coisa, ficavam se revezando, depois eles pegavam, algumas pessoas que estavam trabalhando na rua, e a pessoa acabava descansando dentro da viatura, e comendo também, então eles levavam ali, alguma comida de casa, podia, muitos ali comiam um pedaço mesmo de pão só, e tomavam um pouco de água, e ficavam ali trabalhando dentro das viaturas, porque tudo que eles podiam fazer era vigiar, porque afinal de contas, ele podia atacar a qualquer momento, só que acontece que este homem, este homem que parecia uma sombra, um fantasma, uma fumaça, não dava para saber, ele começa uma segunda fase, ele muda o modus operandi dele, ele para de atacar casas, e ele passa a atacar pessoas aleatórias, é nessa hora que nós vamos vendo algumas coisas, que ele vai falando, como por exemplo as perturbações, como ele era perturbado, então tem essa parte, que eu não sei se foi ele mesmo que disse, ou se é, como eu disse para vocês, uma licença ali poética, onde ele se mostra ser muito religioso, e que também ele diz que, como ele pode ser uma pessoa como ele é, se ele era uma pessoa tão religiosa, mas que ele sabia que tinha ali, aquela maldade correndo nas veias dele, e que ele só conseguia dormir, depois que ele conseguia acabar com uma pessoa, então ele vai contando essas coisas, que é para deixar a cena toda, um pouco mais também ali perturbadora, daquele clima e tal, e aí você vê uma imagem que é ele, assim, olhando, como se fosse assim, numa vista meio panorâmica, procurando qual vai ser o próximo lugar, então tem toda uma jogada ali bem bonita, um documentário muito bem feito, e aí, resumidamente, ele acaba pegando duas moças, uma que estava vindo, acho que era da faculdade, a outra estava vindo da casa de um namorado, em dias ali sequentes, e ele teria tirado a vida dessas duas garotas, dessas duas jovens, então, eles começam a perceber, que tinha uma pessoa ali, fazendo algo de ruim, com aquelas moças, sem motivo nenhum, ele fazia isso de forma aleatória, e depois tinha o agravante também, do martelo, eu acho que vocês sacaram, então não tinha como, não tinha como fazer socorro, não tinha como fazer nada, tem até um homem, que a mulher dele teria sido vítima, devido aos ferimentos, que ela teve na cabeça, porque ele sempre usava o martelo, ela teve tantas complicações, seríssimas, parece que ela ficou só com 30% da capacidade do cérebro dela, então eles têm ali uma vida muito difícil, a vida dela é muito limitada, ela, pelo que eu entendi ali, ela é na cama, e a família tem que cuidar dela, e ele diz que isso é para sempre, e que essa pessoa acabou com a vida dele, e que era um absurdo, ele ainda está solto, quando tudo isso acontece, aí as coisas começam a se complicar um pouco, por quê? Existem pessoas que são, de um poder aquisitivo ali, um pouco melhor, que é o caso das casas, existe também pessoas, que estão tendo ali, a vida ameaçada nas ruas, e sempre mulheres, e aí a coisa toda, começa a fazer algum barulho, porque as pessoas querem saber, se é a mesma pessoa, será que é o mesmo cara da casa, pois tinha a questão da martelada, então a gente já vai percebendo, que sim, se tratava da mesma pessoa, só que você precisa provar, então independente de qualquer coisa, tem que ter prova, e isso eles não tinham, logo começa um certo barulho também, em relação a ineficiência da polícia, e a polícia ela diz sim, em alguns momentos no documentário, que em alguns momentos, eles foram ineficientes sim, é duro falar, mas a verdade liberta, então o que acontece, eles dizem que não tinha o que fazer, eles não sabiam por onde começar a procurar, não se tinha por onde começar a procurar, ele podia estar em qualquer lugar, logo ele também vai mudar um pouco, o jeito dele de fazer as coisas dele, vai ter um homem, um homem ali que era dono, do famoso né, aqui conhecido no Brasil como bordel, vamos usar essa palavra, e eles usam essa palavra também no documentário, por isso que eu estou usando também, que é o seguinte, ele era um ex-policial, e aí você pode estar se perguntando, tá, mas essas casas elas eram legalizadas, podia acontecer? não, não podia acontecer, era ilegal, e era também parte, do motivo de ter tantos policiais corruptos, na região, porque eles acabavam recebendo dinheiro, dessas pessoas, para fechar os olhos, para esses bordéis, então esse homem, que já tinha trabalhado na polícia, e acabou saindo com o tempo, fez o próprio negócio, se é que podemos chamar assim, ele acaba entrando em contato, com um dos investigadores, que estavam no caso, a essa altura do campeonato, todos acreditavam que tinham dois SKs, e os dois estariam ativos, e isso estava se tornando um pesadelo, nessa hora, esse investigador, ele vai até esse homem aí, que era um ex-policial, e ele pergunta o que está acontecendo, e ele diz o seguinte, olha, o que está acontecendo, é que as minhas garotas estão sumindo, e isso não acontece com frequência, com frequência, às vezes acontece, mas nesse caso, estava sumindo muitas garotas, então ele pega e fala assim, mas o que está, de fato acontecendo, e aí ele conta, que tem uma pessoa que liga, pede uma garota, e a garota não volta, então eles percebem, que ele achou o lugar certo, para atacar, porque ele estava atacando, pessoas invisíveis, na sociedade, eu não estou dizendo, um pouco invisíveis, eu estou dizendo, totalmente invisíveis, seria ali comparado, com absolutamente nada, inclusive mostrava uma coisa, que muitos queriam esconder, inclusive esconder no país, que é uma coisa, que a gente conhece, né, com o humano, por exemplo, né, as pessoas, elas saiam de outros países, de outros lugares, com uma proposta de trabalho, como garçonete, ou algo assim, e acabavam, nesses lugares, então, elas não tinham, para onde ir, elas não tinham, quem reclamasse, o corpo delas, elas não tinham, quem procurasse por elas, elas eram, assim, pessoas, que estavam totalmente ali, sem alguém, que pudesse fazer, alguma coisa por elas, e também, não podiam chamar a polícia, porque uma vez, exercendo uma atividade legal, se elas chamassem a polícia, independente, do que fizeram com elas, quem acabaria presa, seria a mesma, então, elas ficavam caladas, o silêncio imperava, e não adianta, independente, do que ele estava fazendo, se esse homem, não tivesse, esse conhecimento, junto a esse investigador, essa história, teria perdurado, por muito tempo, e também, só foi para frente, porque era uma pessoa, que eles estavam procurando muito, então, seria ali, interessante, eles encontrarem, porque tinham pessoas, ali, importantes, pressionando bastante, a polícia, inclusive, a população e a mídia, porque, cadê esse cara, cadê o fulano, que está fazendo tudo isso, com a população, não eram coisas, ali, muito tranquilas, não, a gente está vendo, que são situações, ali, muito sérias, então, eles começaram a ir atrás, esse local, ele se chama, Rua Vermelha, e eu acho que, na tradução, quando eles colocam ali, para fazer, eles se chamam de, Rua da Luz Vermelha, eu achei isso muito, né, BR, mas, eu acho que é Rua Vermelha, e nesses lugares, é onde funcionavam, essas casas, de verdade, é degradante, porque, o que acontece, existe, né, o tal bordel, só que as pessoas, as mulheres, elas ficavam, como se fossem vitrines mesmo, eram como se fossem, várias gaiolas de vidro, onde elas estão ali, tem um puff, ou alguma coisa, elas estão todas de roupinha, maquiada, tal, meio que, né, mostrando, o corpo bem à mostra, mas elas estão ali, para serem observadas, escolhidas, gente, é bizarro, assim, porque, uma atividade legal, onde essas garotas, estão totalmente expostas, qualquer viatura policial, que passasse ali, poderia ver aquilo, e ninguém fazia, absolutamente nada, até, que a chefe, tinha uma chefe, da polícia metropolitana, ela disse o seguinte, tudo bem, se ele está atacando aqui, nós vamos começar, a fazer aqui, uma regulamentação, dessas meninas, eu quero saber, quem é do país, quem veio enganada, quem está aqui, de forma, né, de forma escravizada, então, eu quero saber tudo isso, idade, tudo, e ela começa a fazer, esse levantamento, das meninas, e isso tudo, gera, uma grande confusão, entre os donos de bordel, a gente está falando aí, de quase coisas de gangster, né, mas começa uma grande confusão, entre esses homens, e ela, porque ela é ameaçada, muitas vezes, eles começam a dizer para ela, que vão pegar as filhas dela, dizem que escola, as filhas dela estudam, e ela continua ali, firme e forte, fazendo o trabalho dela, e uma grande ali, revolução, porém, nunca é o suficiente, o trabalho teve que continuar, para quem podia fazê-lo, e também, a gente sabe, que tem sempre ali, um tal de molhar a mão, então, mesmo que ela tenha acabado, naquele momento, depois, a atividade reinicia, né, e a pessoa continua recebendo ali, o seu dinheiro, mas naquele momento, ela deixa todo mundo, muito ciente, do que está acontecendo, em relação a este assassino, e nessa hora, também, feito ali no documentário, como se fosse um apelo, para essa parte, né, de como tudo isso, era totalmente indiscriminado, aconteceu de forma indiscriminada, né, essas garotas, e vai falando um pouco, sobre isso também, que é uma coisa que, fica meio escondido, dentro do país, então, essas garotas também, quando elas são colocadas, na história, elas também mostram, um outro lado, né, que a gente não conhece, aliás, é difícil conhecer, muita coisa, né, de lá, principalmente no sistema, como as coisas funcionam, inclusive, muita coisa, a gente nem vai saber, como por exemplo, como são julgamentos, coisas assim, não mostra, mostra o resultado, mas não mostra, por exemplo, como funciona isso, como foi no caso, ali, que a gente fez, da Indonésia, né, durante o período, que a polícia, ela fica fazendo, essas investigações, fica fazendo, essas batidas, aí, tal, nos bordéis, ele para, de atacar, ele simplesmente, não faz mais vítimas, a polícia, acha que existe, aí, uma oportunidade, de repente, ele ter parado, pelo menos, era isso, que eles queriam acreditar, e teria sido, ótimo, se isso tivesse acontecido, mas, não era real, inclusive, durante esses períodos, em que essa voz, né, fica falando, um pouco mais, sobre ele, a gente vai descobrindo, que durante o dia, ele era uma pessoa, normal, e depois, durante a noite, ele praticava, aí, esses atos, e as coisas, elas vão começar, a se encaminhar, para uma coisa, um pouco mais, diferente, e também, uma coisa, que depois, vai assustar, muito, as pessoas, que estão dentro, tá, dessa investigação, ele foi, tá, escalonando, ele foi escalonando, e também, vamos saber, aí, de acordo com as narrações, que são feitas, como sendo dele, que ele, também, tinha um filho, e que ele, tinha uma mulher, então, ele era um cara, casado, ele era um cara, que tinha um filho, e que ele, tinha inclusive, até uma mãe, depois, a gente vai acabar, sabendo disso, quanto isso, a perita, lá, ela tá trabalhando, e ela percebe, o seguinte, que tem uma característica, em uma das casas, que é, o sistema de ar-condicionado, o sistema de ar-condicionado, porque ela queria saber, como ele entrou, na casa, então, ela vai, e percebe, que o sistema de ar-condicionado, ficava próximo, a um muro, que estava ali, em uma condição, vamos colocar assim, limpa, então, seria fácil, você achar, de repente, ali, uma prova, se ele estivesse com a mão suja, ou alguma coisa assim, e ela encontra, o que seria, mais uma pegada, no concreto, então, mais uma pegada, do sapato dele, ali, então, ela vai, e recolhe, aquilo ali, então, o rosto dele, também, sendo colocado, o tempo todo, na TV, para ver se alguém, conseguir encontrar, esse homem, talvez, tenha intimidado, ele, um pouco, só que, de acordo, com o comportamento, dele depois, a gente vai percebendo, que era uma coisa, que de fato, ele não conseguia controlar, ou ele não queria controlar, aí, eu já não sei, deixo para os especialistas, porque, o que acontece, na verdade, a gente nem sabe, se ele, de fato, parou, por algum momento, ou a polícia, pensou, que ele parou, por algum momento, porque ele passou, a usar garotas de programa, ele ligava, e pedia, uma garota, quando essa garota, chegava, no local, ali, que ele teria marcado, sempre era, mostra ali, para a gente, como se fosse, um apartamentinho, ele chamava a garota, e fazia o seguinte, ele até chegava, às vezes, a cozinhar, para a garota, antes de, de fato, terem ali, as suas relações, e tal, tudo que foi acordado, e pago, e depois, que isso acontecia, essa pessoa, então, essa garota, ela passava, para o banheiro, para tomar um banho, enfim, usar o banheiro, alguma coisa assim, quando ela passava, nesse limiar, da porta, ele chamava, esse limiar, inclusive, de limiar, entre a vida, e a morte, porque, logo, que ela atravessava, a porta do banheiro, ele já acabava, ali, atacando, essa mulher, normalmente, a mulher, ele enrolava, o cabelo da pessoa, como se fosse, ali, no rolo, de papel higiênico, fixo, ali, aquela parte fixa, né, o porta-papel higiênico, e ali, ele amarrava, os cabelos, e começava, ele fazia, a utilização, também, do martelo, com todas, essas moças, que eu vou contar, aqui, para vocês, e depois, ele tinha, um problema, porque, ele precisava, dar fim, né, na pessoa, porque, não é fácil, de repente, você tirar, de um apartamento, apartamento, que você está morando, uma pessoa, que você acabou, de tirar a vida, então, ele faz o seguinte, ele vai até um hospital, e ele pede, uma radiografia, completa, de acordo, com a radiografia dele, ele faz um estudo, então, né, de onde ficam, as articulações, e tal, e ele chega, um total, de 18 partes, que seriam, interessantes, ali, para se colocar, em um saco, então, é isso, que ele vai fazer, com as garotas, tá, sim, é isso, que ele vai fazer, com as garotas, só que, aí, tinha mais um problema, porque o cheiro, era forte, então, ele fazia assim, ele usava, uma coisa, chamada, quente, eu juro, que eu não sei, o que é isso, tá, se vocês souberem, comentem aqui, usava esse quente, já, um pouco mais, para vencido, então, o cheiro, era um pouco mais forte, e aí, ele fazia o seguinte, tá, ele não tinha carro, ele pegava táxi, então, ele pegava os sacos, colocava no táxi, tá, no porta-malas do táxi, pedia a corrida, para um local, e a pessoa dizia, nossa, que cheiro forte, ele dizia, ai, minha mãe, me fez carregar, um pouco de quente, então, era sempre essa, a desculpa, e também, espalhava esse quente, pelo apartamento dele, porque, por mais que você lave, você limpe, sempre fica, ali, cheiro, a gente sabe, que é uma coisa, que impregna mesmo, não tem jeito, então, ele levava sempre, essas pessoas, né, para um local, onde ele pudesse, então, descartar, enterrar, enfim, fazer um buraco, ele fazia isso, num local, que seria um terreno, como se fosse um terreno, atrás de um templo, onde ele costumava frequentar, ele viu, que era um local, que não era muito grande, mas era, um local plano, né, um local de terra plana, e que seria fácil, para ele cavar, então, ele levava as coisas, cavava, um buraco, em torno de 50 centímetros, colocava os sacos dentro, fechava, e aí, ele chamava outra garota, e acontecia a mesma coisa, e aí, ele vai chamar em torno de 10 garotas, então, ele conta da seguinte maneira, no começo, ele fazia uma vez por mês, depois, ele começou a fazer, de 15 em 15 dias, e depois, ele começou a fazer, toda semana, então, ele começou a ficar com medo, porque ele disse, que o local não era muito grande, e ele começou a marcar os lugares, onde tinha alguém ali, que ele teria colocado no buraco, porque ele dava uma distância, de 30 centímetros, entre uma marcação, e outra, entre uma pessoa, e outra, porque ele não queria, estragar, uma quantidade muito grande, de terreno, porque ele não sabia, quando ele pararia, então, ele queria sempre ter terra, para continuar enterrando, e assim, de cara, com essas informações, sinceramente, eu nunca vi, é muita frieza, sinceramente, é muita frieza, uma coisa dessas, assim, ele fez, basicamente ali, um cemitério particular, foi o que ele fez, então, ele continua, né, a pegar ali, algumas garotas, e tal, a chamar, só que aí, ele começa a chamar, do bordel, daquele policial, tá, daquele ex-policial, que tinha contato com a polícia, e tal, e ele disse o seguinte, ó, sumiu mais garotas, uma garota aqui, recentemente, e eu não estou conseguindo encontrar, algumas podem ter fugido, porque a gente sabe, que muitas estavam, numa situação, em que elas não podiam ir embora, então, ele achou até, que ela poderia ter fugido, só que aí, uma coisa, acaba acontecendo, uma coisa inusitada, conforme o telefone toca, o dono do bordel, atende, só que ele olha, o número de telefone, e atende, achando que era garota, que ia dizer alguma coisa, para ele, do tipo, ah, eu acabei fazendo alguma coisa, me perdi, ou aconteceu alguma coisa, então, ele atendeu o telefone, achando que era moça, só que quem fala, é um homem, e esse homem, pede uma garota, ele diz que tudo bem, que ele vai mandar a garota, e tal, e era para ele aguardar, e ele fala ali, mais ou menos ali, o que ele queria, e tá, tá tudo certo, o que que esse informante, porque ele vira, né, o informante da polícia, já não é mais um dono de bordel, ele é um informante, ele vai lá, e fala com o investigador, que estava no caso, e fala o seguinte para ele, olha, eu tenho certeza, que é o homem, que está levando as garotas, porque, aí conta a história do telefone, então eles fazem uma emboscada, ele e mais alguns policiais, se juntam, e ele diz o seguinte, eu vou mandar uma moça, uma moça, a gente vai ter que usar uma isca, vai ter que usar uma garota, e a gente vai levar essa moça, até o local, né, que ele quer, ela vai se encontrar com ele, ele teria marcado com ela, num beco, e nesse local, a gente vai fazer ali, toda uma tocaia, para conseguir prender esse homem, tudo bem, aí eles escolhem, fazem toda a operação, a coisa toda ali acontecendo, todo mundo passando mal ali, de ansiedade, a moça chega, e ela acaba sendo orientada, a encontrar, então, com esse homem no beco, quando chega no beco, ela olha, ele olha para ela, e ela volta, e aí todo mundo, né, pensou, putz, será que ele percebeu a gente, será que ele se tocou, que era uma tocaia, e ela diz o seguinte, que ele teria olhado para ela, e disse que ela era alta demais, e que ele não gostava de mulheres altas, eles chegam a uma seguinte conclusão, ele não gostava de mulheres nem altas, e também não gostava de mulheres, que não eram muito magras, ele gostava de mulheres pequenas, e magras, porque seria mais fácil para ele, na hora de colocar no saco, se é que vocês me entendem, então, uma garota muito grande, ou uma garota que de repente, tivesse mais corpo, podia ser mais difícil para ele, então, eles prestam atenção nisso, e levam uma garota, do jeito que ele, ali, queria, né, uma garota pequena, uma garota magra, então, essa garota se encontra com ele, quando chega próximo, ali ao local, aí, a polícia consegue pegar ele, mas assim, com muito custo, ele se bateu, ele tentou fugir, ele fez de tudo, só que não adiantava, e além de tudo, um dos policiais disse o seguinte, que ele carregava na boca, o que era um panfleto, o panfleto daqueles distribuídos, ali, por volta do ano 2000, com números de garotas, então, eles também conseguiram verificar isso, e tinha a questão também dos sapatos, que eles acharam que tinha um padrão parecido, ali, com o que a perita tinha recolhido, logo, eles levam ele para a delegacia, porque eles precisam, rápido, de uma forma muito rápida, conseguir uma prova, conseguir uma informação, conseguir qualquer coisa, porque senão, eles não podem, continuar com ele preso, não tem nada contra ele, por que você está prendendo ele, se ele não fez nada, chegando na delegacia, ele vai para a sala de interrogatório, e eles começam a ter algumas informações, como nome e idade, era Yiu, Yon Kishu, ele tinha 34 anos, e segundo a pessoa, que estava ali fazendo, ali o relato, de como ele era e tal, ele era muito diferente, do que a polícia estaria acostumada, no caso ali, conforme as coisas, que ele estava fazendo, eles imaginaram pegar uma pessoa tatuada, uma pessoa mal encarada, uma pessoa ali, que tinha a cara de encrenca, e ele era totalmente o oposto, ele foi descrito pelos policiais, como sendo uma pessoa, muito polida, então ele estava bem vestido, ele também tinha boa aparência, falava muito bem, não tinha tatuagens, e ele começou a dizer, que ele era uma pessoa, durante o dia, e uma pessoa, durante a noite, não precisou de muita coisa, ele vai falar bastante, principalmente, porque a gente tem, um elemento problemático, no meio dessa questão toda, policial, no meio dessa equipe gigantesca, da polícia, que fez sim, com que muitas pessoas ali, acabassem inclusive, sendo prejudicadas, tá, e nós vamos falar um pouquinho dele, o chefe da polícia, o chefe dessa investigação aí, que estava acontecendo, ele era esquentadinho, e ele já chegou, né, no rapaz, e deu um tapa na cabeça dele, e isso é o que eles estão contando, a gente não sabe, se não tiveram mais, né, então, durante esse período, o que que acontece, o outro policial, virou e falou, cara, por que que você está fazendo isso, vamos com calma, então, o Yonksu falou o seguinte pra ele, por que você está me batendo, você me prendeu, você vai ser promovido, então assim, ele era um cara muito confiante, aí eles pegaram e falaram assim, né, um dos policiais que estava lá, tentando intermediar, aquela situação tensa, tal, falou assim, não cara, para com isso, não é assim, a gente só quer conversar com você, saber se aconteceu, se você está sabendo, das coisas que aconteceram, das casas, das moças, e tal, e ele pegou e ele falou, sim, eu sei, me dá uma folha de papel, e aí eles pegam, dão uma folha de papel para ele, e ele começa a fazer um padrão de desenhos, o policial olha, e fala o seguinte para ele, o que que você está desenhando, ele disse, as pessoas, você não quer saber, quantas pessoas eu tirei a vida, pois bem, eu estou desenhando elas aqui para vocês, essa aqui é a quantidade aqui de pessoas, ali naquele momento, de forma informal, ali daquela forma toda, complicada, porque depois, enquanto ele estava cooperando, o chefe foi lá, bateu de novo na cabeça dele, então tudo isso, também era uma situação desnecessária, e que atrapalhou, porque eles estavam indo muito bem, só que o outro estava lá, tentando bater na cabeça do cara, a todo tempo, aí nessa hora, o que acontece, eles tinham, então o cara tinha falado, o Yong-shu, ele também admite, que ele teria sido o autor, do que aconteceu nas quatro casas, que são os quatro primeiros casos, as garotas que tinham sido encontradas, e depois também, o sumiço, o desaparecimento das meninas do bordel, só que a questão era, eles precisavam de mais do que isso, eles precisavam que ele mostrasse, onde estava, que ele fizesse alguns reconhecimentos, os policiais, começou a achar, que ele podia ter algum problema, sabe, que ele podia ser doente, e de repente, ele estava, na verdade, assumindo tudo aquilo, porque aquilo tinha tomado a mídia, então ele disse, que ele era muito vaidoso, na hora de falar, na hora de explicar, ele estava gostando, daquela atenção, então ele estava apreensivo, porque de repente, ele poderia não ser o cara, e só estava falando aquilo, para poder ter notoriedade, só que o chefe das investigações, não, ele tinha certeza, que era ele, ele só queria, mais e mais certeza, então ele deixou as coisas, acontecerem ali, só que depois, que ele faz esse processo todo, de contar, de desenhar e tal, ele diz que ele precisa se confessar, e aí, esse policial, que estava dando um policial bonzinho, diz o seguinte para ele, olha, você quer se confessar com quem, com o padre, com o sacerdote, com quem, e ele disse, com a minha mãe, e aí, é uma coisa que eu percebi, depois eu peço aí, ajuda de vocês, principalmente quem tem algum conhecimento, porque eu fiquei um pouco, alarmada aí, com a informação, que é a seguinte, eles chamam a mãe dele, ele tinha uma mãe, essa mãe tinha 62 anos de idade, ela chega no local, quando ela chega no local, ele conta tudo para ela, então, ela tem uma informação assim, logo de cara, que o filho dela, fez todas aquelas coisas, principalmente, que era o cara, que estava aparecendo na TV, aquela pessoa terrível, e nessa hora, essa senhora passa mal, ela começa a ter, o que parecia ser uma convulsão, porque ela espumava pela boca, ela começou a tremer, e aí, ela foi levada para o hospital, só que a descrição, que eles fazem, é que ela ficou muito nervosa, caiu da cadeira, começou a espumar pela boca, e eles levaram para o hospital, só que o nome disso, gente, é convulsão, pelo menos, foi o que, né, eu consegui entender ali, e aí, o que acontece, levando ela para lá, tem uma parte, que eles gravaram ela, falando do hospital, e ela está falando, que ela não acredita, que ele teria feito, uma coisa daquela, que aquilo era um absurdo, ela meio que queria mesmo, que ele fosse preso, ela estava impactada, com todas aquelas informações, então, nessa hora, chegava, né, o momento, em que eles precisavam, que ele levasse, né, os policiais, então, aos locais, onde ele teria deixado as pessoas, e aí, o chefe teve a ideia do seguinte, parar no meio do caminho, perto das casas, onde tinham acontecido, os quatro primeiros casos, e disse o seguinte, me aponta, qual foi a casa, que você fez aí, que você acabou invadindo, só que ele vai mostrar, a casa dos fundos da casa, onde ele teria invadido, não era a casa certa, e aí, eles perguntaram, qual era a posição, que a primeira mulher, a mulher do primeiro caso, estava, né, a mulher mais nova, então, seria ali a esposa, do homem, porque tinha uma senhora, né, que seria, como se fosse ali a sogra, e tinha a nora, que foi encontrada, próxima ao banheiro, e ele acaba dando, a descrição errada, ele disse que ela estava de lado, e ela estaria de bruxos, ou foi o contrário, a posição estava errada, então, eles começaram a duvidar um pouco, menos o chefe, o chefe, ele tinha certeza que não, ele disse que, na verdade, ele já sabia, que eles fariam essas perguntas, e para tentar se livrar, ele estava fazendo isso, pode ser, é uma possibilidade muito grande também, porque ele parecia ser muito esperto mesmo, ele está dando essa descrição errada, de forma proposital, para que as pessoas pensassem, que ele não era o culpado, então, eles começam ali a perceber, que ele é um pouquinho mais, mais esperto, do que eles imaginavam, depois que eles passaram, por essa sessão aí, onde ele foi até as casas, e tal, eles levam ele de novo, para a delegacia, só que de uma forma, seguinte, ele disse que ele não ia fugir, que ninguém precisava, ficar com medo, ninguém precisava nada, porque ele, ia ser preso mesmo, ele meio que estava dando ali, onda para a polícia, e a polícia, ela vai cair nessa onda, mas vai cair bonito, que nem pato, e durante esse período, do sempre, esse chefe mais enérgico, aí, acaba dando de novo, um tapa na cabeça dele, parece que ele acabou, ficando muito nervoso, antes disso, tudo estava fluindo, muito bem, segundo o investigador, ele disse o seguinte, que ele foi contando, e cada pessoa, que ele ia falando ali, ele chegou a falar, de até mais de 30 pessoas, é que depois, eles precisam provar, então, eles vão chegar, a um número inferior, mas ele foi contando ali, alguns casos, e ele contava com detalhes, inclusive, ele estava, gostando um pouco, daquela situação toda, ele estava se sentindo importante, porque ele contava, explicava, e falava, como se ele fosse um professor, falando com uma turma, então, tudo aquilo, era sempre, muito grandioso para ele, e ele fazia isso, de uma forma, sempre um pouco dramática, como por exemplo, eu não posso revelar isso, para vocês, porque se eu revelar isso, para vocês, vocês não sabem, o impacto, que isso pode ter, no mundo, então, ele tinha umas frases, assim, meio que de efeito, e aí, é nessa hora, que o chefe de polícia, vai lá e dá outro, né, tapa na cabeça dele, e aí, o que acontece, ele fica nervoso, e ele tem uma crise epilética, nessa hora, ele começa a ter ali, a sua convulsão, e aí, o policial faz o seguinte, na verdade, o investigador, desculpa, ele vai lá e tira as algemas, porque ele fala, ele vai acabar, né, se machucando feio aqui, a gente precisa, inclusive, dele, porque ele precisa mostrar, onde estão as pessoas, duas, então, ele solta, e ele vai buscar ajuda, só que ele acaba, nesse ínterim, deixando o Yon-shu sozinho, e aí, o que o Yon-shu faz, descalço, tá, a chuva, naquele dia, a chuva caía, assim, impiedosamente, eles estavam com uma chuva, assim, muito, mas muito forte, então, ia ser uma fuga, um pouco difícil, mas, ele faz o seguinte, ele vai, no mesmo momento, que solta o gema, ele aproveita, que o policial está saindo, ele sai quase junto, com o policial, ele vai sentando de banco, ele passa uma porta de ferro, e ele consegue fugir, eles acabam vasculhando, toda a delegacia, começam a fazer de tudo, daqui a pouco, eles só tinham 20 homens, porque estava chovendo muito, e o cara estava preso, então, eles tinham dispensado, muitos policiais, eles chamam, mais 100 policiais, que estariam descansando, para buscar, né, então, o homem que teria fugido, eles começam a olhar, e aí, vamos lá, qual foi o problema disso? Por quê? Quando eles pegaram ele, conversaram com ele, a primeira vez, eles não falaram para ninguém, eles conversaram numa boa, porque eles precisavam, de uma primeira confissão, quando essa primeira confissão, que ele fez ali, o desenho, ela acontece, e eles começam, a levar ele ali, para outros lugares, aquilo já tinha sido, formalmente avisado, então, como eles explicariam, que esse homem, fugiu de uma delegacia, onde tinha, mais de 20 investigadores, e ninguém viu, esse homem sair de lá, então, a coisa, assim, ficou muito feia, mas muito feia, a carreira deles, ficou em risco, ia ser todo mundo, colocado na rua, então, eles começaram, a procurar, 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 e eles, não conseguiram, encontrar, quem acabou, quebrando, ali um galho, para eles, mas é aquele galho, que, né, vai ser quebrado agora, mas, vai ter consequências, no futuro, foi o promotor, por quê? Eles tiveram a seguinte ideia, eles prometeram, eles disseram para o promotor, nós vamos encontrá-lo, tá, é uma questão de tempo, porém, você precisa dizer, que na verdade, ele foi dispensado, e não que ele fugiu, porque se você falar que ele fugiu, todo mundo vai perder o emprego, aí eles explicaram, qual foi a situação, ele disse, ele roubou alguma coisa, eles disseram, ele roubou um celular, e aí o promotor foi lá, colocou como se ele tivesse roubado o celular, falado com a polícia, e depois ele foi liberado, então, ninguém sabia que na verdade, ele tinha fugido, eles acharam que ele tinha sido liberado, e enquanto isso, a polícia continuou procurando freneticamente, e o que ele estava fazendo nesse meio tempo? Ele teria voltado para a casa da mãe, tomado banho, teria se arrumado, teria também pegado ali, todos os objetos, ali que seriam, vamos colocar aí, itens, né, que ele utilizou na empreitada, né, de tirar vidas, então tinha de tudo, ali tinha pá, tinha saco, tinha martelo, tinha de tudo, e ele vai fazendo descarte de todas essas coisas, então ele vai jogando em lugares, algumas coisas ele vai colocando em lixeiras, outras coisas ele espalha para outros cantos, e ele acaba se livrando de tudo isso, só que ele tinha tomado, pelo que eu entendi, um soco, não é mencionado, mas aí a gente pega, porque é o seguinte, ele vai sair daquela região, então ele vai estar caminhando para uma outra região, já que eles imaginavam que ele iria mesmo, que seria ali o lado da Rua Vermelha, pensam, aqui tem mais de 10 milhões de habitantes, como é que a gente vai encontrar esse cara no meio dessa multidão, para onde ele está indo, eles não tinham de novo a menor ideia, então eles percebem que o lugar mais fácil dele fugir, seria sim para a Rua Vermelha, então eles começam a fazer esse percurso, nessa hora eles percebem um homem que estava com um ovo, sim gente, um ovo nos olhos, porque estava com o olho inchado, então se ele estava com o olho inchado, alguém deu um murro no olho dele, então foi na delegacia, então a gente viu que também a coisa não foi pacífica, e aí o que acontece, eles percebem que ele está ali, e começam a persegui-lo, nessa hora, aí esse homem se incorpora mesmo, porque ele não quer ser preso, até então ele estava levando a polícia no bico, porque ele sabia que ele ia se livrar, dessa vez ele sabia que ele não ia se livrar, então ele fez tudo o que ele pôde para não ser preso, só que não teve jeito, ele foi preso, e agora começam os erros, que vai fazer com que muita coisa, inclusive no sistema ali de investigação, da Coreia do Sul, mude, muita coisa mude, primeiro, uma rede de apoio para as pessoas, que perdem entes queridos, em situações como essa, então eles não tinham um psicólogo, eles não tinham uma equipe ali, que pudesse ajudar essas pessoas, a superar essa questão toda de saúde mental, não tinha nada, então eles começam a perceber que isso era necessário, também começam a acontecer coisas, que são assim, extremamente complicadas, veja só, em questão até mesmo de equipe, por quê? Eles são acostumados com criminalidade, são ali profissionais, que teriam que estar preparados para isso, só que uma coisa, é o seguinte, é você ser treinado, saber a teoria, você saber tudo, que tem que ser feito, e diferente, é você ter que fazer, então, quando você entra numa casa, que está na situação, que estava a primeira, aquilo dá um impacto, depois tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, você tem o quê? Um grupo impactado, ah, mas está errado, se está impactado, não tinha que estar, só que não é assim que funciona, estamos falando de seres humanos, estou ressaltando isso, porque agora chegou a hora, dele mostrar para a polícia, onde ele colocou as moças, então nós vamos, para aquele campo, atrás de um templo, ali de uma igreja, de um templo, onde ele colocou essas garotas, e vocês lembram, que situação, em 18 partes, dentro de sacos, com tempos ali, de em torno de uma semana, então nós não estamos, falando de ossos, nós estamos falando, de pessoas que ainda tinham carne, que ainda tinham pele, e isso tudo, gera cheiro, gera alguma feição, gera muitos sentimentos, em quem está ali, fazendo a busca, porque veja, eles percebem, que a mídia está em cima, a mídia estrangeira, a mídia local, todo mundo está em cima, teve gente ali, que arrumou até guindaste, para conseguir ver o local, que eles começaram, a fazer as buscas, e aí até o policial, disse que naquela hora, a chuva piorou muito, e começou a ter muito trovão, e muito relâmpago, e eles têm ali, as imagens, que eles acabaram mostrando, e a gente percebe, que a chuva, decidiu cair, e começou a cair, do começo ao fim, que eles colocaram a mão, nesse cara mesmo, então eles fazem o seguinte, para ele não ter o rosto exposto, eles colocam um boné nele, uma capa de chuva, e também uma máscara, por isso ele acaba virando assassino, da capa de chuva, na verdade, isso foi coisa, dos policiais, no final mesmo, e ele começa a mostrar os lugares, e perguntam para ele, por que, que ele tinha marcado os locais, então tinha uma tampinha de energético, tinha sempre alguma coisa ali, que marcava, e ele disse o seguinte, bom, eu ia continuar fazendo, então eu não queria, ter que cavar num lugar, e perceber que esse lugar, já estava ocupado, então eu acabei ali, deixando uma marca, para que eu não acabasse, cavando no mesmo lugar, bom, com essa informação, a pessoa engole essa informação, e começa a fazer a busca, ele explica dos 30 centímetros, que tinha entre as pessoas, e tal, e aí, o cara começa a cá, né, começam a fazer a busca ali, e dá as enxadadas, até que teve uma hora, que eles acabam se deparando, com algum osso, porque eles sentem bater, e eles percebem, que era raso, lembrando, ele só cavava 50 centímetros, então era super raso, então eles tinham que fazer, todo o trabalho, com as mãos, e aí, ele ia dando as orientações, ah, né, essa parte aqui, né, da cabeça, ela está ali, mas a do braço, está ali, e assim, ele ia fazendo, e explicando também, o que aquela garota fez, como aquela garota era, contando coisas até um pouco, pelo que eu entendi ali, um pouco bicenas, e coisas desse tipo, e aí, ele solta uma frase, que era a seguinte, eu fiz isso, para que as mulheres soubessem, que elas não podem ser putas, e para os ricos, para eles aprenderem, a ter um pouco de noção, resumindo, ele era, um verdadeiro vingador, ele era o homem, que trouxe, a justiça, ele era um super homem, seria justamente isso, né, ele tirava, todas as pessoas impuras, né, vamos tirar as impurezas, aqui deste local, então ele se sentia, exatamente assim, a gente percebe, que ele era um cara, que não era muito bom, da cabeça não, tá, e aí, o que acontece, a mídia grava isso, né, a mídia grava isso, isso é colocado, em vários jornais, e ele começa, aquele se aparecer, durante aquele período todo, e a polícia, não consegue conter direito, depois disso tudo, vem a parte do reconhecimento, e aí a gente vai pegar essa perita, que eu falei pra vocês, que é um doce de pessoa, cheia ela assim, de uma tranquilidade, de um equilíbrio, uma pessoa incrível, e ela disse o seguinte, que ela, tava participando de tudo, né, todo mundo tava ali, e ela começou a ver as moças, e teve momentos que ela chorou, chorou bastante, só que ela disse o seguinte, que a parte, que era as mãos, né, eles começaram meio que a montar as pessoas, ela percebeu, que aquelas pessoas, não teria muita chance, de um reconhecimento, por digital, e precisaria de um DNA, e tudo, só que quando ela viu aquelas moças, ela disse, que aquelas moças, podiam ser qualquer pessoa, podia ser a filha, de qualquer pessoa, podia ser a irmã, de alguém, então ela ficou muito mexida, com aquela situação das garotas, e eram garotas muito jovens, então ela fez o seguinte, ela pegou ali, o material dela, e tentou, nos dedinhos ali, que ela, né, nos dedos das moças, que estavam ali, ela ia tentar tirar digital, só que teve um homem, que falou o seguinte para ela, um da investigação policial, não adianta você tentar fazer isso, já está, né, num estado, ali, que já está começando a decompor, ou já está, até mesmo mais avançado, e não adianta, quando você apertar, vai ter líquido, vai atrapalhar, e aí ela pensou, que realmente era verdade, só que alguma coisa, dentro dela, disse para ela tentar, então ela disse, que com toda a calma do mundo, ela sentou, e teve uma das moças, que ela tentou por mais de 65 vezes, tirar digital, mas sempre que apertava, acabava saindo fluido, estragava digital, só que aí ela falou, que ela começou a conversar com as moças, ela disse que foi uma coisa quase espiritual, naquele momento, porque, elas estavam todas ali, conforme iam sendo encontradas, e ali ela viu, que era uma situação muito triste, ela via, né, todas aquelas moças ali, então ela faz o seguinte, ela começa a falar, me ajuda a te levar de volta para casa, e começa a pegar na mão mesmo, da pessoa, não importa, que estava ali, no estágio, né, que já tinha cheiro, e tudo mais, ela começou, ela estava de luba, claro, mas, ela começou a fazer, tipo, como se fosse, assim, um agrado, ela dizia, me ajuda a te ajudar, me ajuda a saber quem você é, me conta quem você é, então ela disse que ela foi tentando, e aí teve, teve garotas que realmente, ela demorou até 60, mais de 60 vezes ali, tentando, mas ela conseguiu no final, reconhecer todas as garotas, que estavam ali, por meio de impressão digital, ela fez um trabalho, incrível, e totalmente humano, porque depois, com a informação da digital, elas já podiam ter ali, uma procura de família, um enterro, e coisa que não aconteceria, se elas tivessem que passar, por sistemas de DNA, se é que de acordo ali, com as atividades, que essas moças faziam, alguém procuraria, ou até mesmo, se dariam o trabalho, de fazer esse serviço, então ela pensou em tudo isso, e ela fez um trabalho, eu fiquei muito emocionada com ela, eu achei ela uma pessoa assim, incrível, e fiquei muito feliz, de saber que hoje, em 2023, ela é chefe, né, dessa parte aí, toda da perícia, ela é chefe da perícia, da Polícia Metropolitana de Seul, acho que eu acertei, e ela disse que no caso, tem mais policiais mulheres agora, e também mais peritas mulheres também, e aí vem os policiais, enquanto ela está lidando com tudo isso, os policiais sempre reclamando, enfim, tudo teria sido muito impactante para eles, e realmente foi, né, você ter que tirar tudo aquilo com as mãos e tal, então eles disseram o seguinte, que as pessoas não imaginam, como é o cheiro, né, que o cheiro é uma coisa indescritível, que é algo que não sai, não é uma coisa que, é, fica ali, depois você toma um banho, ou se troca, e o cheiro sai, ele fala, acaba ficando, é, totalmente colado na narina, na sua pele, na sua roupa, você lava a roupa, mas parece que no fundo, ainda é possível sentir, e ele diz que até hoje, quando você mexe nos documentos da investigação, ainda vem aquele cheiro, como se tivesse ficado ali, totalmente, é, impregnado, e não tinha nada capaz de tirar o cheiro, então, ele ficou muito, assim, é, impressionado com tudo que ele viu, e realmente foi uma coisa muito complicada mesmo, logo, o próximo passo, era a casa dele, o apartamento que ele morava, e o dono do local, ele disse que, ele era, a pessoa ali, né, entre todos ali, entre todos os moradores, que mais gastava água, era uma quantidade, assim, totalmente fora, assim, de proporção, e aí, eles entram no local, percebem que tinha um cheiro muito forte, daquele tal quente, então, eles entenderam que era para disfarçar o cheiro, qualquer cheiro que teria ficado, e eles usam, então, o luminol, inclusive essa perita que vai usar o luminol, e ela disse que não precisou de muita coisa, porque simplesmente, todo o local ficou ali iluminado, porque reagiu com sangue, então, tinha por todos os lados, ela falava chão, parede, teto, todos os lugares, e aí, faltava encontrar, então, o tal objeto que ele golpeava as pessoas, eles chegam a encontrar, e isso, quem acaba depois fazendo a perícia, é um outro, é uma outra especialidade, que já seria mais uma questão de objeto, que é um senhor, assim, de uma certa idade, e eles encontram, o que teria sido uma ferramenta feita em casa, tinha, só que ela estava toda adaptada, então, eles começaram a dizer, que aquilo tinha sido confeccionado, não existia, aquele objeto para vender, ele olha, e ele percebe, que não tinha DNA, então, eles não teriam nada, eles teriam só a palavra desse homem no tribunal, o problema disso, é o seguinte, se eles não tivessem como provar isso, ele não podia passar por um julgamento, e o advogado dele, porque ele já tinha um advogado, começou a dizer, que ele estava sendo pressionado, a assumir essas coisas, e que ele não era culpado, e que eles não tinham nenhuma prova, que colocasse ele nas cenas de crime, qual era a opinião minha, e de todas as pessoas, que estavam envolvidas na investigação, não tinha mesmo, então, seria muito difícil, se naquele objeto, não tivesse nenhum DNA, seria muito difícil provar, que ele era a pessoa, que tinha feito tudo aquilo, principalmente, porque o rosto dele, o jeito dele, era muito fácil ali, de ser trabalhado, para de repente, colocar ele como uma pessoa do bem, então, começa, a fazer todas as perícias ali, o perito vira e fala, não tem DNA externo, não tem nada da parte externa, e aí, todo mundo fica desesperado, agora, não vai dar, né, enfim, vai para o julgamento, vamos perder, e aí, ele faz o seguinte, né, as pessoas mais velhas, sempre com mais paciência, então, ele pega a marretinha, ele desmonta a marretinha, com aquela paciência, e ele vai, olha o cabo, o cabo era madeira, por dentro também, ele fica feliz, porque madeira retém bastante conteúdo, né, conteúdo líquido, e ele começa a fazer umas raspagens, ele raspa ali uns pedacinhos, né, não dava para ver nada, mas ele começa a raspar, e manda para o DNA, né, manda para fazer o teste, quando chega lá, bingo, tinha DNA, tinha ali DNA de pessoas, então, eles tinham pelo menos, essa prova, que depois eu não sei, se foi aceita, se não foi aceita, mas eles tinham essa prova, porque tem uma parte, que eles dizem, que não era possível dizer, depois de tudo que ele fez com as pessoas, não tinha DNA na parte exterior, porque isso não sairia, nem mesmo, não tinha como ter reagido a luminol, não reagiu a nada, e isso mostrava, que de repente, essas provas, pelo que eu entendi, teriam sido plantadas, né, essa prova teria sido plantada, essa marretinha, porque na verdade, pela parte externa, não tinha nada, isso seria impossível, mediante o que ele teria feito com as pessoas, e com a marretinha, o que também não deixa de ser, né, uma coisa realmente, da gente pensar, e aí dentro dessa história toda, o que que acontece, ele já está, as raias, né, de ir para o julgamento, só que tinha, um grupo de pessoas, iradas, do lado de fora, porque aquele homem, tinha tirado a vida, dos familiares delas, então elas estavam atrás, e eles, e a polícia, andava pela rua, exibindo ele, isso não é nem legal, alguém podia ter feito, alguma coisa contra ele, e foi uma atitude totalmente errada, a polícia lidou super mal, com essa situação, isso foi uma crítica, que foi feita por todos os policiais, foi feita por eles, eles tiveram que reconhecer, que foi tudo péssimo, gente, vocês não tem ideia, do que eles vão fazer, eles vão começar a desfilar com o cara, as pessoas vão começar a falar com ele, olha, como é que você fez isso com o fulano, como é que você fez isso com o cicrano, como é que você fez isso com o beltrano, e ele vai respondendo, ele vai adorando aquilo tudo, aquela, toda aquela atenção, das pessoas em cima dele, só que também, tinham as pessoas, que tinham sido ali, né, parte da família, e aquelas pessoas, queriam tirar a vida dele, fazer justiçamento, então a polícia, exibindo ele daquele jeito, não tinha ideia, do que eles estavam fazendo, eles tinham que ter isolado, esse cara, e aguardado o julgamento, eles não tinham que ficar desfilando, com ele pela rua, e sempre daquele jeito, capa de chuva, máscara, e também, ali o boné, para que não vissem ali, o rosto dele, mas não tinha jeito, aquilo tudo começou a acontecer, e aí teve um dia, que eles estavam indo, para um local ali, ele estava com a polícia, e a mãe, de uma das moças, de uma das vítimas, chega perto dele, nessa hora, que chega perto dele, tinha um policial, que estava próximo também, e vocês não acreditam, no que o policial, vai fazer, sendo filmado, as câmeras, estavam ligadas, o tempo todo, ele simplesmente, vai arrancar a mulher, a mulher, a mulher vai cair no chão, e ele vai chutar, a mulher, o policial, vai fazer isso, gente, isso, assim, estampou, sabe, os jornais, estampou, o policial, chutou, a mãe, da vítima, ela não fez nada, ela só queria fazer, o que todo mundo, estava fazendo perguntas, perguntar coisas, e tal, ele não mandou, sabe, sair de perto, nada, não teve aviso, ele foi lá, derrubou ali embaixo, chutou, gente, absurdo, total, assim, total mesmo, e tudo aquilo, agora, eles estão olhando, essas cenas e tudo mais, aí você vê o policial, que fez, né, que agiu dessa forma, e ele diz que se ele pudesse, naquela hora, ele teria abraçado aquela mulher, porque as coisas saíram de controle, todos estavam muito cansados, muito estressados, mas isso não é verdade, porque muitos passeios, que eles estavam fazendo, para lá e para cá, não tinha utilidade, alguma, eles só estavam ali, mostrando, o que eles tinham conseguido, prender, e detalhe, todo mundo ali, ia ter uma promoção, afinal de contas, começa-se a se falar, então, que ele seria, ali, o primeiro SK, da Coreia do Sul, e que também, ele quase chegou ali, no limite, ali, teria passado, a pessoa que teria tirado mais linda, seria mais ou menos isso, então, era uma pessoa e tanto, para se prender, inclusive, o chefe da investigação, aquele cara, que ficava dando tapa, na cabeça dele e tal, que eu não gosto, não gostei desse homem, no documentário, ele disse o seguinte, que a promoção dele, estava na porta ali, ele ia ser promovido, e bem promovido, depois dessa cena, esquece, meu amigo, não importa, você praticamente, pegou todo o seu trabalho, e jogou pelo ralo, eles examinaram, todo o comportamento, da polícia, tudo o que foi feito, e tudo o que não foi feito, ele não foi promovido, na verdade, ele foi rebaixado, e muitas carreiras ali, acabaram se destruindo, devido ali, ao seu mau comportamento, a sua má conduta, já no caso da perita, que levava tudo com muito respeito, muita seriedade, ela foi sim, promovida, e bem promovida, ele está no documentário, dizendo que tudo aquilo, foi um absurdo, que eles exageraram, e tudo mais, afinal de contas, o que mais ele vai fazer, se estão estampando, na cara dele também, o que aconteceu, só pode, colocar o rabo, entre as pernas, e falar, é, eu fiz, mas não era para tanto, porque vai falar o que, tudo bem, levaram esse homem, então, todo mundo já sabia, que era ele, e aí, começam algumas coisas, que começam a plantar dúvidas, o advogado dele, dizia o seguinte, que a única prova, que existia, era a palavra dele, que na verdade, a polícia, não fez investigação nenhuma, e gente, não fez mesmo, tá, eles, eu não estou dizendo, que eles não trabalharam, trabalharam, mas contribuir com o caso, não, eles não contribuíram, eles não encontraram uma prova, eles não encontraram nada, tirando ali, aquele especialista, que chegou ali, nos 45 segundos do tempo, encontrou algum DNA, questionável, na marretinha, não tinha mais nada, tá, eles não conseguiram, eles não acharam nada, eles não acharam uma digital, não, eles prenderam um homem, numa emboscada, e ele falou com a boca dele, se ele tivesse dito, que ele não fez nada, se ele não tivesse dito nada, ninguém poderia atribuir, nada, na conta dele, eles poderiam, por exemplo, ter dito, onde você mora, porque ele já estava atuando, na casa dele, e ter pelo menos, feito uma revista, na casa dele, e eles não fizeram isso, e se eles tivessem feito, eles teriam encontrado, muita coisa, porque a casa dele, era só jogar um luminol, como foi feito depois, e eles encontrariam, tudo que eles estavam procurando, mas eles também, não fizeram isso, trabalhar muito, gente, não significa, trabalhar direito, eles estavam trabalhando, muito, em questão a hora, em questão a tempo, eles até, estavam tentando, mas eles não sabiam fazer, então, não estavam fazendo direito, e as pessoas, estavam revoltadas, pela demora, para vocês terem uma ideia, ele só foi preso, em 2004, tá, então, quase um ano, aí, de atividade, entre ali, o primeiro caso, e entre o último caso, ali, o Chu, então, quer dizer, ele assumiu tudo, ele assumiu, ele contou, ele mostrou, pela polícia mesmo, isso nunca teria sido resolvido, e nessa época, tinham muitas questões, aí, muitos casos, que estavam arquivados, e aí, o que eles decidiram fazer, pegar vários desses casos, ver o padrão dos casos, e tentar colocar na conta dele, tá, isso também foi uma coisa perceptível, assim, a gente já anula aqui, mais uns casos, coloca na conta dele, porque a pena vai ser alta, não sabemos quanto, mas vai ser alta, então, eles já tentaram colocar tudo isso aí, eu sei que eles chegaram, no total ali, de mais de 25 pessoas, ali, que ele acabou respondendo, ele vai a julgamento, ele vai em julgamento, no final de 2004, e era justamente isso, a prova, era a palavra dele, que pelo que eu entendi, se manteve, porque ele teve o advogado, o advogado disse, que seria muito fácil, fazer a defesa dele, mas não conseguiu, eles acabaram, absolvendo ele, nos casos, que a polícia tentou enfiar ali, como sendo dele, eu acho ali, que a corte, eu não sei, quem julga, enfim, na Coreia do Sul, não sei como é que funciona, enfim, uma corte aí, acabou percebendo, que a polícia estava querendo mesmo, era fazer uma limpeza, uma limpeza de arquivo, então, estava colocando ali também, nas costas dele, e não era necessário, porque ele já tinha feito coisa, o suficiente, a polícia que trabalhasse, e fosse atrás dos casos, e aí, ele foi absolvido em alguns casos, porém, ele também foi condenado, só que lá é o seguinte, lá tem pena capital, e ele pega pena capital, tá, então, eles dizem que ele foi uma pessoa, que acabou ferindo valores, valores éticos, morais, e tal, começam a falar muita coisa, foi uma coisa bem pesada mesmo, e aí, eu imaginei, né, que ele já não estaria mais aqui, quando saiu o documentário, só que ele ainda aguarda no corredor, tá, então, ainda não teve, ali, a aplicação dessa pena, se é que vocês me entendem, mas também não teve nada, dizendo que ele, ele deu alguma entrevista, eu acho que não pode, lá na Coreia do Sul, não pode, então, ficou só no que a polícia acabou encontrando, ele era um desenhista maravilhoso, eles encontram um caderno de desenhos, e nesse caderno de desenhos, eles percebem ali, que ele tinha desenhado, inclusive, ele mesmo, todo polido, todo bem arrumado, e do lado, tinha como se fosse, vai, uma versão dele má, então, ele já mostrava ali, os seus dois lados, só que surgiu uma história, que deixou algumas pessoas, um pouco confusas, até mesmo dentro da investigação, vamos lembrar, que todas as provas, que eram provas mesmo, de verdade, foi ele mesmo que produziu, ele produziu provas, contra ele mesmo, só que aí surge uma história, e vamos lembrar, da corrupção, que estava acontecendo, dita pela perita, dita pelos policiais, naquela época, eles disseram, que teve um homem, um policial ali, de uma patente, um pouquinho mais alta, não é falado muita coisa, que teria feito, a seguinte proposta para ele, acaba com isso, porque o seu nome, basicamente, já está comprometido, assume o que precisa assumir, que eu vou criar o seu filho, eu vou criar o seu filho, e cuidar do seu filho, até o seu filho, terminar a faculdade, e esse teria sido, o acordo, porque, ele talvez, não tivesse essa condição, de deixar o filho dele, enfim, dar para o filho dele, uma situação, que essa pessoa, prometeu que daria, para o filho dele, então, ele teria aceitado, o acordo, e ele começou, a falar, então, com mais detalhes, algumas coisas, e aí, alguns policiais, se questionaram, se seria, ou não verdade, se de repente, isso não aconteceu mesmo, porque o caso, era muito pesado, e a carreira, de muitos policiais, estava em jogo, se eles não, prendessem, um culpado, depois que o culpado, foi preso, obviamente, se uma outra pessoa, estivesse fazendo isso, ela iria parar, porque se continuasse, seria a prova, de que eles teriam, prendido a pessoa errada, é uma coisa, que normalmente acontece, só que aí, existe também, o seguinte, tá, que isso foi uma percepção, minha, e aí, vocês me corrijam, tá, se vocês acharem, que não, mas eu percebi o seguinte, a mãe dele, conversou com ele, e pelo que eu entendi, ela teve uma convulsão, eles não falaram, que era um ataque epilético, mas, poderia ser, um ataque epilético, e ele, também teria tido, um ataque epilético, então, a gente percebe, que, a mãe dele, pode ter, né, esse problema, ter o ataque epilético, depois, ele tem um ataque epilético, e eu fiquei me perguntando, se ele não tinha, alguma doença mental, mesmo, doença, doença mental, e não, transtorno social, uma esquizofrenia, alguma coisa, porque, um dia, a gente, pode estar muito errada, mas eu já ouvi, essa questão toda, de convulsão, e alguns problemas, parte mental toda, quando a pessoa tem convulsões, então, ele poderia ser, até mesmo, uma pessoa delirante, e aí, alguém viu, que ele era uma pessoa delirante, porque ele continuava falando, como se ele fosse, o justiceiro do mundo, que estava limpando o mundo, e aquilo, não era um comportamento, muito, condizente, né, com as coisas, que estavam acontecendo, eles estavam achando, coisas horríveis, ali, contra ele, e ele se comportando, como se ele fosse, um justiceiro do bem, ali, uma pessoa, que estava tirando, tudo que não era bom, do mundo, e alguém, poderia ter, de repente, se aproveitado, dessa característica, aí, um pouco mais, doente da parte dele, não, em nenhum momento, nenhum, foi falado, que eles provaram, ou que eles fizeram, qualquer teste, relacionado a isso, eu nem sei se tem, ou melhor, se tinha, né, porque em 2003, talvez hoje tenha, na época, não sabemos, nem, acho que nem aqui, direito, aqui tinha alguns, mas acredito, que não eram também, muito, né, enfim, até hoje em dia, a gente tem que ficar, meio assim, só que a questão, é que ficou, essa dúvida, né, no documentário, eles levantam, de uma forma, mais leve, né, eles colocam isso, assim, no ar, no ar, ventilou, ventilou, mas, né, não, não tem ali, muita corroboração, a questão toda, é que a gente vai vendo, também, o que aconteceu, porque muitos vão dizer, ali, que esse caso, fez, com que, todo o sistema, ali, toda a parte policial, aprendesse a trabalhar, de outra forma, aprendesse a lidar, com a situação, de outra forma, então, isso mudou muita coisa, tiveram muitas reformas, em relação a tudo isso, e aí, essa perita, né, ela diz, e claro, não sei se isso é real, porque seria perfeito, mas eu não sei se tem como, ser tão perfeito, que, por exemplo, agora, lá, é um país, em que, 99%, né, de casos, ali, que envolve perdas, de vida, são resolvidos, então, basicamente, ali, todos, e que, muita gente, ainda tem muito preconceito, com a polícia, tudo que a polícia, já fez, em relação a comportamento, em relação a, muito dinheiro, que eles embolsavam, também, e que, muita gente, ainda tem um preconceito, aí, com a polícia, mas que, na verdade, a polícia, lá, trabalha, e trabalha muito, e trabalha muito bem, agora, e também, é mostrado, um homem, que teria ido, para os Estados Unidos, aprender a lidar, com toda essa parte, de saúde mental, toda essa parte, de apoio, né, apoio, as pessoas, que são parentes, e que tiveram, né, que perderam, seus familiares, em situações, como essa, então, essa rede de apoio, como se fosse, mesmo, ali, um trabalho, e é um trabalho, do governo, tá, que é para ajudar, essas pessoas, então, por exemplo, na primeira família, ficou o marido, que já não sabe mais, o que fazer, aí, ele acaba passando, o grama, ele também, ele ia fazer, até coisa pior, tá, mas aí, ele disse, que encontrou, um filhote, de cachorro, no meio do caminho, e ele, já tem dois cachorrinhos, então, você vê que, a pessoa vai, tentando se levantar, como pode, então, eles vão mostrando, todos esses aspectos, também, que é bem importante, também, de ser mostrado, eu queria saber, como funcionava, por dentro, né, como a gente teve, mais ou menos, ali, um vislumbre, daquele caso, do caso, da Jessica Wonson, que eu fiz, né, semana passada, que a gente viu, a loucura, que era lá, na Indonésia, e eu achei, que tem um pouquinho, disso, no documentário, então, acho que faltou, sabe, foi só aquela coisa, das letrinhas, passando, e depois, uma moça, noticiando, e não passou, como acontece, então, a gente não teve, aí, uma ideia, de como é, um julgamento, na Coreia do Sul, como é um tribunal, como isso é feito, na Coreia do Sul, bem, é muito visível, que não é falado, por exemplo, o nome da mãe, não é falado, o nome do filho, não é falado nada, coisas que são muito mais expostas, em casos, por exemplo, casos americanos, casos brasileiros, casos de vários países, mas, tem países, que isso não é mostrado, assim, de forma alguma, também não falaram, em relação a quem reconheceu, se alguém foi reclamar, ali, a vida daquelas garotas, ou não, tiveram ali, teve aquela mãe, teve aquela questão toda, do policial, e tal, só que não é contado isso, então, a gente percebe o seguinte, muita coisa, até os esquemas, né, as coisas de corrupção, na polícia, tal, são contadas, mas, são um pouco embustradas, são um pouco, os problemas do país, eles são totalmente amenizados, dá até a impressão, de que esse documentário, foi feito, para limpar alguma barra, que eu nem sabia, que estava suja, que assim, é um problema que, eu tenho, que eu nem sabia, que eu tinha, mas é assim, não mostra muita coisa, dá a impressão, que esse documentário, foi para mostrar, que na verdade, as coisas lá, são muito mais organizadas, do que as pessoas pensam, são muito mais eficientes, do que as pessoas pensam, são 20 anos depois, então, é bastante tempo, e aí, a gente pode pensar, que claro, né, eu não sei, se teve algum problema, com algum lugar, e de repente, esse documentário, ele pode até, ter mostrado, como tudo pode ter evoluído, como a polícia evoluiu, a mentalidade evoluiu, e como hoje, esse local, é um local, tão seguro, e eu também, nunca ouvi falar, que não o era, por exemplo, então, isso também, é uma coisa, bem importante, e lembrando, que esse documentário, foca muito, seu, tá, que é um local, ali, onde tudo, acontece, então, a gente vai vendo, aí, como essas coisas, todas, funcionam, e lembrando, tá, ele ainda está vivo, ele foi condenado, no ano de 2004, mas ele ainda está vivo, e aí, a gente também tem, tem aquela questão toda, também, das pessoas, que acabam pegando, esse tipo de pena, que eu não concordo, de forma nenhuma, eu, é uma coisa, que eu não consigo, tá, eu não consigo, mas enfim, você saber, que de repente, você pegou algo assim, né, você tem, de repente, uma sentença, como essa, mas você ainda está, no corredor preso, né, e a gente não sabe, quais são as condições, como é, né, uma penitenciária, nesse lugar, eu não sei, também, achei que ia mostrar, alguma coisa, nem que fosse ali, um pouco próximo, mas, não deu para mostrar nada, então, a gente vê, que eles são ainda, muito, assim, seletivos, no que eles vão mostrar, tomam muito cuidado, na hora de mostrar, algumas pessoas, ficam um pouco deslumbradas, porque é um documentário, um documentário, que vai para o mundo, e outras, são totalmente polidas, são pessoas ali, muito tranquilas, muito técnicas, então, eu achei muito interessante, um documentário vindo da Coreia do Sul, achei muito interessante mesmo, e um caso, também, muito interessante, um caso que marcou a vida desses policiais, e fica a dica para vocês, porque esse documentário, é muito interessante, principalmente, para a gente conhecer outros países, eu estou adorando, esses documentários de outros países, eu estou achando incrível mesmo, porque assim, a gente vai aprendendo, um pouquinho, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e de repente, a gente começa a ter um pouco mais de, né, saber um pouco mais, de como funcionam outros países, países que tem menos, países que tem menos produções, né, a gente de repente tem menos acessos, menos notícias, menos, né, um pouco menos de tudo, e sai um pouco dessa coisa, americano, inglês e tal, então, se torna um modelo de documentário, bem interessante, mas, ainda é perceptível, que ainda é muito fechado, tá, não é tudo que é contado, as coisas, elas são realmente bem filtradas, para fazer o documentário, até porque, eu já ouvi, aí, né, corre na boca pequena, que se não for feito dessa forma, se não for pré-aprovado, não é mandado para o mundo, então, parece que tem esse certo controle aí, e hoje eu vou dar uma ideia para vocês, porque assim vocês me ajudam, vocês me ajudam muito, criem uma playlist, com seus vídeos favoritos, criem uma playlist de vocês, para vocês ouvirem aí, quando vocês estiverem fazendo academia, alguma coisinha assim, porque aí vocês me ajudam, assistindo mais de um vídeo, isso é extremamente relevante, agora, neste momento, para o YouTube, então, eu peço isso a vocês, tá bom? Também queria dizer para vocês, que saiu uma série muito interessante, uma série de terror, e eu fui bem, assim, em cima, para tentar assistir, é uma série que chama, O Diabo no Tribunal, eu percebi o seguinte, comecei a assistir a série, era até a série que eu pretendia trazer, e tal, e também, talvez, até traga, a história do Ed e da Lorraine, uma daquelas histórias, é aquela história, que eu contei para vocês, aqui no canal, tendo cestas assustadoras, que o rapaz, lá, acabou, enfim, tinha o garotinho, o garotinho tinha ficado possuído, e aí, depois, a possessão passou para ele, ele acabou tirando a vida, lá, do chefe da mulher, ele foi, para a júri, e ele alegou, que estava possuído, e aí, tinha o Ed e a Lorraine, lá, para confirmar, que ele estava, e foi aquela situação toda, depois, eu vou deixar o vídeo, aqui embaixo, e tem agora, o documentário, eles fizeram um documentário, onde estão essas pessoas, tá, o garotinho, a pessoa, todos eles ali, num documentário recente, então, se vocês quiserem, esse documentário, comenta bastante, aqui embaixo, o que vocês querem, que eu vou trazer para vocês aí, um vídeo extra, se vocês quiserem, tá, de repente, aí, eu faço, um vídeo extra, com essa série, a gente não atrapalha, os cestas assustadoras, e eu trago, aí, essa série, que eu achei interessante, mas eu não sabia, se vocês iam achar, então, se quiserem, coloquem aqui embaixo, comenta bastante, o que vocês querem, e eu posso trazer aí, tá, num sábado, ou de repente, no domingo, se você ficou até o final, coloca aqui embaixo, se você quer ou não, que eu traga essa série para vocês, e também, sobre o documentário, que eu acabei de contar para vocês, coloquem, o que vocês acharam, dessa situação toda, se vocês, acham que pode, aí, existir a possibilidade, de não ter sido, esse rapaz, entre outras coisas, eu ainda acho, sinceramente, que foi ele, tá, ele foi, óbvio, né, para eles foi, né, ele já passou por um julgamento, e a gente sabe, que podem existir, sim, erros, e eu não acho, eu não acho, sinceramente, que é o caso, desse rapaz, eu acho que esse rapaz, sim, ele é culpado, tá, ele é culpado, eu acho que, é bem difícil, ali, não ser, talvez, uma coisa ou outra, foi um pouco, mais fomentada, né, um pouco mais ampliada, ali, pela polícia, mas não acredito, que tenha sido mentira, não acredito, que não tenha sido ele, eu acredito, que foi ele, sim, mas essa, é a minha opinião, eu só queria, que também, alguém tivesse dado, essa explicação, se de repente, ele não tinha, aí, algum problema, alguma doença, não que isso fosse mudar, ali, alguma coisa, de repente, no sistema, daquele país, mas só, para elucidar, um pouco, aí, para a gente, para a gente entender, um pouco mais, tinha tanto perfilador, tanto especialista, e a gente, saiu, sem entender, qual era a psique real, dessa pessoa, não é verdade, acho que ficaria, um pouco mais interessante, mas eu achei, ainda assim, muito boa, então, já fica aí, a dica, tá, essa série, é muito boa, se vocês assistirem, vocês vão achar, a qualidade incrível, achei muito boa, só que aquilo, tá, bem filtrada, né, cada palavra ali, minimamente, pensada, para não passar, uma impressão errada, é o jeito, do país, é o tema, que se vive, e é super importante, a gente também, conhecer outras culturas, isso é muito bom, sempre, se eu errei alguma pronúncia, me desculpem, se vocês quiserem complementar, e assistiram, querem complementar, tiveram outra visão, fiquem à vontade, aqui embaixo, tudo isso, enriquece muito o vídeo, e se você também, tem o conhecimento, de como funciona, por exemplo, um julgamento lá, ou esse tipo de coisa, também, coloquem aqui, nos comentários, porque é uma coisa, que a gente não soube, pelo documentário, e de repente, você pode contar para a gente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo.